A gente já tinha passado aí não já? Ele veio daqui da banda da Médio Físico, aí viu o telefone nela e encostou. Ele ficou doidinho lá. Era a bicicleta aqui para os moleques que os policiais pegaram mesmo lá. Não era rosa não, nem foi moto não. Não era rosa não, nem foi moto não, nem foi moto não, nem foi moto não. Não era rosa não, nem foi moto não, nem foi moto não, nem foi moto não.